Deputado, primeiro, muito obrigada por nos receber aqui no seu gabinete. Já foi uma semana bem movimentada aqui na Lesb, principalmente para vocês, porque foi uma semana de muito trabalho e que já foram aprovados alguns projetos aí. Inclusive a PEC 17 de 2019, que vai desburocratizar a criação de programas habitacionais. Eu queria que o senhor comentasse um pouquinho para a gente sobre essa PEC. É, é muito importante o momento que nós estamos vivendo, porque o que acontece? Nós temos, assim, muita burocracia. Você quer construir habitação e tem o meio ambiente, e tem o Ministério Público, e tem não sei o quê. Então, tudo vem aos terrenos, é área invadida, é área que está ainda em litígio familiar. Então, tem uma série de burocracia que impede que os projetos venham a ser dinâmicos e venham a ser instalados. Então, o que aconteceu é que, quando entrou esse projeto, essa PEC, nós imediatamente já fomos para o colégio de líderes, já foi colocado na pauta e foi para o plenário e foi aprovado por unanimidade. E a Secretaria de Habitação está fazendo um trabalho importante, né? O nosso Amari lá, o nosso secretário, eu estive lá, inclusive, vale ressaltar, eu estive lá no final do ano passado, às vésperas das festas de Natal, e ele me recebeu lá como prefeito de Itatiba. Tinha um projeto lá de habitacional há mais de dois anos, e vai para lá, vem para cá e tal, aí nós falamos, mas o que está acontecendo? Aí a prefeita apresentou, dentre eles, dois projetos lá na área habitacional. E aí eu falei, puxa, secretário, eu preciso que venha... Me daram atenção a esse projeto, né? Que está quase pronto lá, e começou, parou, porque a empresa veio a não conseguir entregar, né? Mas que a empresa faliu, alguma coisa assim, aí você tem que fazer nova licitação, você tem que fazer tudo, está aí a questão de deixar a coisa mais tranquila para que... Abrir esse caminho, né? Para que você possa apresentar mais projetos com mais rapidez. Esse exemplo que eu estou citando, que eu levei o prefeito lá de Itatiba no final do ano, o prefeito Douglas, e o que aconteceu? Teve essa burocracia grande, aí a empresa fechou agora fazendo nova licitação, tem que começar tudo de novo, e vai, vai, vai. Então aí o Flávio Amari, o nosso secretário, juntamente com o Edson, que é lá nosso amigo, que já foi prefeito em Boituva, e aí eu falei assim, não, vamos tentar agilizar o mais rápido possível. No outro dia, o prefeito de manhã me liga. Poxa vida, eu nunca pensei que isso pudesse acontecer. Já publicou, está no Diário Oficial, já estou falando aqui na cidade, o deputado tal, eu falei assim, não, nós temos que fazer o melhor, nós estamos aqui realmente para isso. Então esse projeto, aí foi feliz da vida, aí o pessoal já anunciou na cidade, ó, presente de Natal, já chegou, a unidade de 45, 50 e poucas casas, e tem um outro de mais 150, então aí ele sentiu o quê? Quando nós nos dedicamos para que agilize os processos, os projetos, é bom para todos, é menos despesa, é uma obra parada lá, não sei quanto tempo, porque tinha que fazer, tem que chamar de novo, estar a saber com as empresas, como é que, todo esse processo é burocrático mesmo, isso aí, então nós estamos, queremos assim, agradecer ao parlamento, a todos os pares que entenderam, né, todos os deputados, né, o presidente da casa, o deputado Cauê Macris, e o líder do governo, Carlão, Carlão Piniatari, porque aí nós conseguimos realmente, já trabalhando, já esse é um projeto importante para o ano de 2020. A gente teve um projeto que cria a comissão permanente para tratar sobre assuntos internacionais, como é que vocês chegaram aí a essa conclusão de que precisava ter uma comissão para tratar sobre esses assuntos? É, é importante saber, eu mesmo criei duas frentes aqui, relacionadas a este assunto, que é a frente parlamentar dos BRICS, os países, e a frente parlamentar Brasil e Israel. E nós temos feito aqui um trabalho importante com relação internacional. E São Paulo não pode ficar fora desse eixo. Nós temos a frente parlamentar de assuntos internacionais lá em uma comissão importante, lá em Brasília. Então, veio a ideia, com as frentes, para que funcione melhor, aí o presidente teve a feliz ideia, vamos fazer uma comissão permanente, vamos trazer eles para cá. Eu fiz, no ano passado, uma homenagem, do qual eu dei o colar de honra, o mérito, ao embaixador Israel, o senhor Yosseli. E veio toda a comunidade israelita, naquela ocasião também fizemos uma homenagem ao Hospital Albert Einstein, que é um hospital, que eu falei, mas é um hospital dos ricos. Poxa vida, mas como é um hospital dos ricos? É, sim, tem um grande potencial, tem um nível realmente elevado, é um dos maiores hospitais aqui da América do Sul. Mas eles têm dentro do hospital, ao lado tem a comunidade Paraisópolis. Eles tratam lá um projeto com 10 mil crianças. E outros projetos sociais, dois hospitais que estão sobre a direção deles, que é lá na Zona Sul, que atende o SUS diretamente. Nós não sabíamos nada disso. E eu fui saber quando eu fui homenagear, pelo fato de eles terem atendido o nosso, então, presidente, Jair Bolsonaro, e teve o êxito total. Então, nós fomos agradecer a toda a equipe médica, vieram todos aqui, Cláudio Loutenberg, do Sr. Sidney, que é atual presidente da instituição. E aí nós falamos assim, poxa vida, aí veio o embaixador, eles vieram prestigiar e falou da importância de Israel em tecnologia e também em outros projetos, saneamentos, que tem para trazer aqui para o Brasil. Então, nós temos que trabalhar, sim, com a inteligência, usar bem esse equipamento, e eles estão à disposição. Como é que nós fazemos isso? Através dessa comissão permanente de assuntos internacionais. Eu queria saber, na opinião do senhor, o que muda no ensino com a vinda de um colégio militar aqui para São Paulo? Isso aí é um assunto que eu adoro, né? Esse é um sonho que nós, que São Paulo, e que nós, e é um sonho do presidente também, né? Colégios militares e tal. Devido à dificuldade, nós temos muitos problemas na escola, o ensino estadual, no ensino, né, que é oferecido pelo governo, é dever do Estado, realmente, dar o ensino de primeira linha. E no meu tempo, que eu fui estudante, faz um tempinho, tá? Não me pergunta quanto tempo, não. Nós, o professor entrava na sala de aula, e o senhor professor, nós levantávamos, certo? E, puxa vida, chegou o professor e, ó, não sei o quê. Ah, você não está indo bem, o seu desempenho não está bom. Aí, o que você fazia? Pegava um bilhetinho, a professora, vou mandar para a professora. Ah, meu Deus! Eu levar um bilhetinho para casa, e eu, era assim, era, o mundo vai acabar, e eu quero que traja o assinado. Então, tinha um respeito total. Hoje, existe, nas escolas públicas, é assim, um acrescente desrespeito, não nas escolas particulares, mas nas escolas públicas, está uma crescente, violência contra o professor, violência contra os funcionários também, os que estão lá, o BDEL, que nós falamos, o fiscal. Então, hoje, existe essa cultura que está realmente, muito nos preocupando. Inclusive, eu tenho um projeto aqui, em que ele vem resgatar, em sala de aula, a autoridade do professor, e chamando os pais, tem um projeto meu que está em andamento, chamando os pais, para que eles venham, ser com responsabilidade, as atitudes que o aluno está, vamos lá quebrar cadeira. não é possível que isso aconteça. Vou lá para agredir o professor, ou agredir até um outro aluno, levar uma munição, seja lá, qualquer elemento, uma arma, dentro da sala de aula, é um absurdo. Então, eu tenho um projeto que ele visa chamar como responsabilidade os pais também. Quando ele falou disso, do colégio, para nós foi um sonho que virou realidade. Então, estivemos com o presidente, a TV Alesp acompanhou a visita do presidente, nós estivemos lá, o lançamento, foram, se eu não me engano, 80 novos alunos, já no sexto ano, então, já começou a funcionar, nesse sexto ano, no CPOER, escola, e as obras já vão dar início, o lançamento da Pedra Fundamental, e o ano que vem já vai estar, a todo vapor, estruturado, tivemos o apoio da iniciativa privada. Vamos falar também sobre alguns projetos de lei do senhor, que o senhor espera aprovação agora para esse ano de 2020. A gente tem alguns, tem vários, projetos do senhor, mas tem alguns que chamam a atenção, que é o Patrulha Maria da Penha, que eu queria que o senhor comentasse um pouquinho também. A gente também tem a questão do ensino domiciliar. Home Schooling. Exatamente. Então, eu queria que o senhor começasse explicando um pouquinho sobre esses dois projetos. Perfeito. O Patrulha Maria da Penha, na verdade, nós já temos na capital Guardiã Maria da Penha, que tem o apoio da Guarda Civil Metropolitana. Só que não é o escopo do nosso projeto, propriamente dito. Nós temos no Rio de Janeiro, nós temos no Paraná, nós temos em Salvador, o Patrulha Maria da Penha. O que eu fiz aqui? Eu fiz um pequeno ajuste que eu quero que tenha lá um assistente social, eu quero que tenha uma policial feminina, eu quero que tenha até um policial civil. É uma guarnição e o psicólogo, assistência de saúde, um assistente social ou um enfermeiro e tal. Por quê? O que acontece? Quando você sofre o dano, quando você faz a ocorrência, a partir daí você fica exposto. E aí tem que ter um acompanhamento. O que acontece com isso? Mas às vezes tem uma hora que você não consegue usar nenhum dos dois. E por que isso acontece? Porque a partir da ocorrência você não tem um acompanhamento. Nós tivemos a felicidade de instalar a Casa da Mulher Brasileira. O governo federal investiu lá quase 11 milhões na Casa da Mulher Brasileira. Que é o seguinte, você vai na delegacia, fez a ocorrência, aí depois você não tem para onde ir. Como é que eu vou fazer? Para ir para casa, os filhos, o marido está lá, não vai sair, não sei o quê. Quando eu falo essa patrulha, que vá lá, vamos conversar com a pessoa, vamos conversar com o outro lado, vamos conversar com a família, vamos verificar o que está acontecendo. Tem um acompanhamento até jurídico, até dar uma assistência jurídica, porque tem os bens, tem eu não vou sair daqui porque eu comprei essa cama, eu comprei essa televisão, eu comprei. Então, aí você, tem esse acompanhamento jurídico, o psicólogo, você está com problema, está com um psicopata lá dentro de casa. Então, você detectando esses problemas, então a patrulha avisa, juntamente com as DDM, ela avisa, é fazer um trabalho nesse segmento, a fim de que venha ajudar e a coibir. Então, nós estamos aí, estamos andando bem, isso é um trabalho que também eu conversei com o governador, ele já falou que a Bia Dória, todo mundo envolvido, secretário da Justiça, para que a gente, para que nós venhamos a ter um melhor atendimento a essa violência tão crescente das nossas mulheres aí. E outra coisa, que haja um estímulo para que ela denuncie. E o outro projeto é o Home Schooling, que é sobre o ensino domiciliar no estado de São Paulo. Eu queria que o senhor comentasse um pouquinho para a gente sobre esse projeto e se o senhor espera que ele seja aprovado este ano. O Home Schooling, já passou na CCJ, nós tivemos, estou conversando com os pares, o pessoal da educação aí tem feito algumas observações, mas eu tenho conversado com os deputados, principalmente que estão na área de educação, e eles fizeram algumas observações, fizeram observação no seguinte sentido, como é que você vai fazer a avaliação? Aí eu falei para eles assim, a avaliação será feita semestral e estou trabalhando os conselhos tutelares para nos ajudar nisso. Aí eles falaram, poxa, mas é meu, aí, bom, fiz também dentro do projeto estar lá que tem que ter sido feito uma, um testado de antecedentes, uma condição para saber qual é a vida dos pais ou dos responsáveis. Para que não tenha aquela situação, mas o pai não quer levar os filhos para a escola, não sei o quê, para dar condição mínima. E também que seja facultativo, se a criança não, eu quero estudar na escola. É prioridade. Falei com o Rossiere. Escolha, né? Escolha. Eu quero estudar na escola. Agora, nós temos que estar com 300 olhos em cima disso, vamos ter que ter a questão do conselho tutelar em cima. A fiscalização. Isso é muito importante para saber o que está acontecendo, né? Porque o conselho tutelar, ele tem sido importante, ele vai lá no local, vai verificar e nas avaliações que possam realmente trazer o resultado. E aí, sim, o Estado possa estar acompanhando e ter, porque nós temos pessoas, tem pessoas aí que fica, sofrem um acidente e aí fica um mês, dois, três, quatro, como é que você vai fazer? Ou seis meses, né? Como é que você faz para acompanhar depois? Você vai perder o semestre, vai perder um ano até. Exatamente. E aí, tem pessoas responsáveis de alguma maneira que tem a condição de dar aquele ensino e que tenha valididade aquele ensino que você deu, o ensino domiciliar. Então, é isso que a gente quer, porque o fator de você tirar os pais ou os responsáveis para levar na escola numa condição que tenha que ter essa visão e voltar é muito mais trabalhoso, é muito mais dispendioso até, entendeu? Porque nem sempre a escola está preparada para atender a pessoa que teve qualquer tipo de problema na área de saúde ou coisas parecidas, entendeu? Não vai falar mas os pais trabalham, se ele tem que dar atenção a essa pessoa ele vai contratar alguém ou ele mesmo vai fazer e aí você está no seu habitat logicamente com a condição de fiscalização uma condição de realmente estar sabendo o que está acontecendo e passar pela avaliação avaliação não tem jeito é como estamos falando aqui nós estamos sendo avaliados o pessoal está de olha aqui não tem como ou você faz um trabalho apresenta direito a uma situação então você está fora você não sendo bem avaliado você não vai passar entendeu? Perfeito tem um outro também para a gente já até ir finalizando a nossa entrevista que é o projeto de lei 648 de 2019 que cria a carteira de identificação do autista queria que o senhor explicasse um pouquinho sobre esse projeto foi muito importante esse nós já tivemos a felicidade aí nós fizemos aqui o projeto e também falamos com o governo federal falamos com o Bolsonaro eu estive lá visitando a Damares e falei pô nós precisamos ter essa identificação do autista então não está escrito que a pessoa tem essa situação e aí pensando nisso tudo aí nós pensamos o seguinte e outra coisa na própria polícia militar nós trouxemos a polícia militar quando você depara com uma situação dessa na rua não só criança como que você vai agir como que você vai atuar então nós temos ainda falei com o comandante geral da corporação o coronel Salles que nós estamos preparando também isso nas nossas escolas de polícia nas escolas de formação e dando fazendo a reciclagem para que tenha uma atenção porque você tem que ter uma atenção diferenciada então o que visa essa identificação é que ele pegando a identificação você já vai tratar diferente você já vai ter uma atenção diferente o que o senhor espera para esse ano de 2020 aqui na Lespe e deixa uma mensagem aí para quem nos assiste é eu espero realmente ter os projetos aprovados fazer um trabalho importante que venhamos a ter aí várias lideranças eleitas nossos vereadores nossos prefeitos quero dizer a você às vezes fica falando não vou votar não vou votar mais vote você vê o que aconteceu o seu voto é importante vamos eleger vereadores ah mas ele não está correspondendo vai lá muda o voto não anule o seu voto certo nesse ano 2020 não anule vai lá e vote não vote em branco porque você é responsável porque se você não quiser o bom nós vamos ser governados pelos ruins então nós esperamos sim o ano 2020 que tenha um grande avanço que as eleições sejam umas eleições altamente positivas para o bem do nosso povo para o bem dos nossos filhos dos nossos netos e para o bem da nossa nação e para o bem e para o bem e para o bem e para o bem